Boa noite àqueles que nos ouvem, nos assistem. Agradecer a Deus por mais um dia de trabalho. Eu gostaria, porque semana passada, ouviu a pena, tinha uma viatura da polícia federal aqui em Araquai, Placas de Curitiba. Será que alguém poderia me dar alguma informação? Eu gostaria de saber do que é essa polícia federal. Eu, graças a Deus, se para eu, eu também posso, leva eu, que não tenho nada a esconder. Quem tem a esconder, tem que ir. Gostaria de agradecer ao Dai por inúmeras ligações que eu faço. Quando eu vejo algum vazamento, de pronto eles atendem, viu, Zé? De pronto. Ao Coca também, que atendeu umas indicações minhas aí, lá no Narciso, só está faltando agora na Cristóvão Colombo, né? Ficando com a 15, com a 14, 14 e meio, mas tudo bem, a gente vai. Secretaria de Serviços Públicos, da Débora, que tem atendido aí prontamente as indicações para retirar de ar, porque a gente está preocupado, não é com o São Pedro, é com a Ventania, viu, Zé? Zéus que é da Ventania, né? Secretaria de Obras, na pessoa do Walter Lachiche, meu amigo Varte, né? E é complicado. Ele está fazendo um esforço imenso, aí o Voxechim, em atender as demandas. A gente sabe que não é da noite para o dia. E é o Boi, né? O Boi a gente tem ligado, não faz indicações muitas vezes. E o Pedrinho, Pedrinho Lima. Não faz indicações, liga para ele. E o Boi aí tem se prestado, graças a Deus, responsável pelo que faz, excelente. Secretário de Governo, Comunicação, Esportes. E eu queria me referir ao vereador João Farias, que na sessão passada, ele disse que o Marcelo Barbieri estaria querendo alguma boquinha lá em Brasília, se foi isso que eu entendi. Eu acho que vale lembrar que o prefeito Marcelo Barbieri esteve na Casa Civil, Pedrinho, quando o Barbadinho lá era presidente. Então, me estranha, eu acredito que qualquer governador de qualquer Estado brasileiro acredita na competência do Marcelo. Acredita. Agora, vai ter gente que vai vir querer para cá, que vai perder a boquinha lá. Espero que só não destrua o que foi conquistado. Porque isso daí, realmente, temos que elogiar, sim, o governo federal. Mas tem que ter alguém de peito que tivesse ido lá buscar, viu, Pedrinho? Porque se não tivesse... Agora, na cidade, nós não vemos casas, não vemos creches, não vemos taques assinados e não cumpridos. Uma multa hoje seria quase 120 milhões. Isso eu espero que o povo, agora nas eleições, reconheça. Alguém que destruiu a cidade, acabou, não fez uma reforma, só ferrou o povo. Quando fala-se do DAI, nossa senhora, o DAI, o prefeito Marcelo Barbieri fez o assoreamento. Porque teve ex-prefeito que veio aí, não sabia nem que não tinha dono aquilo lá. Agora vai encher a bola capaz de falar, que DAI, que é... mas tudo bem, não é? E volto a repetir, venha quem quiser, apoia o boi, e apoia mesmo, e trabalhe incansavelmente para ele. Trabalhe, viu, Pedrinho? Não guspe no prato que como. Apoie. Não guspe no prato que como. Agora, com relação, né, a... a democracia que nós vimos no domingo, eu acho, ô bochechinha, que eu sou meio retardado, eu sou bobo. Porque tem que respeitar os 54 milhões de votos que a presidente teve. Mas ela esteve sozinha? Carlinha, ela esteve sozinha os 54 milhões ou junto com o Temer? Eu acho que ele também levou uma parte disso daí. Não levou, William? Não levou? Eu acho que sim, porque se fosse ela sozinha, eu acho que ela não teria metade. Mas, tudo bem a gente fica indignado, né, quando eles verem e falam que democracia... O mais incrível é que eles sempre lutaram por essa democracia, agora estão jogando o ralo abaixo. me indigna, vereador Ed Lopes, me indigna, sinceridade, me indigna quando o senhor vem aqui e fala que não houve prevenção do DAE, que não houve isso, porque já devia ter tomado as medidas cabíveis. quando teve o vazamento de óleo na CTA, que medida que vocês tomaram? Que medida que vocês tomaram? Gostaria de saber, porque abafaram o caso, meu bochechinho. Não é um litrinho de água, é 75 mil litros de óleo diesel. eles abafaram. Agora vem falar que o DAE abafou o caso e não tomou medidas com o maior. Eu não entendo, Pedrinho. A vereadora Juliana vem aqui, fala que desde 96 que não tinha uma manutenção. Mas engraçado, o Edinho fez quantas manutenções? também nenhuma, estourou tudo nas costas do prefeito Marcelo Barbieri. O vereador Edio vem aqui e, nossa, por que isso? Porque ele briga tanto por assentado. O senhor encaminhou alguma coisa da represa da CODASP lá do Monte Alegre? Encaminhou alguma coisa quando rompeu a barragem lá, vereador? Acho que a Marcia ali que deve estar fazendo isso. O prefeito que é culpado, eu, bochechinho, porque rompeu lá a represa da CODASP, uma coisa natural que foi feita, foi criada. O vereador não veio aqui para falar um A. Não vem aqui para se falar um A. Luta tanto pelos assentados. Pelo amor de Deus, que é isso, que é aquilo. A represa está lá. Bolufas. Sabe quem foi o culpado, William? Prefeito Marcelo Barbieri. É, é tudo prefeito. Agora, a mais indignação é da vereadora Gabriela, que eu fiquei surpreso. Que ela falou que perdeu os cipasses, perdeu isso, Pedrinho Lima. Agora, ela não fala que a proposta do governo federal chama-se pátria educadora. incentivo a estudar. Sabe quantos estudantes a Uniara perdeu? A Uniara, não estou dizendo. O senhor sabe quanto, bichichinho? Não, mas eu sei que perdeu bastante. Quase 500. Por quê? Porque não veio o dinheiro do Fiesla, apenas. Cadê o dinheiro? Vamos educar esse povo. Mais um minuto. Então, ela vem falar de paz, se o próprio governo federal não deu incentivo, eles vão lá, falam que, nossa, tem água, tem luz. Eu acho que as reportagens de eco aí estão mentindo. Porque tem lugar, vereador, que não tem água, não tem luz, não tem asfalto, não tem esgoto. Como é que pode ir lá no governo? Vamos dar mais uma chance para presidente, vamos dar mais uma chance. Tiveram oito anos, mais quatro, mais dois, mais chance do quê? De acabar com tudo? É engraçado, rapaz, o desastoreamento da represa, ninguém fala, das creches, dos postos de saúde, da saúde bucal, eles não vêm aqui falar, só fala que o Marcelo Barbieri cortou os passos. Pedrinho, na Uniara, são quase 500, você imagina, o Niesp, o Nipe, e muito mais. Quanto que a Araquara deixou de ganhar com esses estudantes aqui? Brincadeira, é pissionante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto